O contra, vai para a cobrança de fato o time do Corinthians, Alex da bola, lá para dentro da área, Fernando traz um soco, voltou, Alessandro, jogou em cima do Diego, olha a chance do gol, é a chance mais clara, ficou na cara do Cássio e bateu, para fora, o Cássio solta o Corinthians, a torcida do Corinthians comemora essa defesa como um gol, e a do Vasco lamenta como um pênalti perdido, a arrancada do Diego, um desvio do Cássio e a bola vai para fora, foi a bola do jogo até agora, e um erro de saída, uma pressão em cima do Alessandro.